Olha, vamos ponderar duas coisas aí. Primeira coisa, retroceder, voltar o seu filho para o segundo ano. Agora não tem mais jeito, sabe por quê? Tinha que ter visto isso no ano passado. O ano escolar fecha em dezembro de 2023. Então, se for aprovar, ou reprovar, ou reter, ou repetir, ou voltar, seja lá o nome que vocês queiram, tem que ser no ano vigente. Agora, gente, nós já estamos em fevereiro. Vida que segue. Acabou. O ano passado já foi. Esse é um ponto. TDAH. TDAH leva no médico. Hoje em dia tem tantas opções. Leva no neuropediatra. Ele vai dar um... pode ser até que dê um remédio. Pode ser que ensine alguma estratégia para o seu filho focar. Hoje em dia a gente está tão avançado com isso, gente. Não fica preocupado, não. Isso não é nenhuma coisa do outro mundo. Vai no neuropediatra.